Em Braço do Norte, o que está acontecendo é o seguinte, cada dia mais, cada vez mais, vem aumentando, vem crescendo o número de furtos em estabelecimentos comerciais, principalmente em supermercados. Eu recebi ao longo dessa semana muitas ligações de proprietários e gerentes de alguns supermercados de Braço do Norte. Tem um supermercado aí que é campeão, né? É o Super Líder, é um mercado grande e que vira e mexe aparecem larápios por lá, né? Pessoas para furtar produtos e aí a polícia está investigando, são inúmeros casos, quase que todos os dias, o supermercado instalou inúmeras câmeras para tentar coibir ainda mais a ação dos criminosos. Hoje de manhã, eu estive lá na frente do mercado e fiz esta reportagem. Põe na tela. Nós estamos aqui no bairro Rio Bonito, em Braço do Norte, em frente a um supermercado. A informação é que ao longo dos últimos dias, não só este supermercado que você vai ver, mas outros mercados da cidade estão sendo alvos de larápios. Pessoas, né, que se passam de clientes, são homens, são mulheres, que se passam de clientes, entram no supermercado para roubar. Eles roubam objetos, roubam produtos de higiene, roubam diversos objetos. Só este supermercado teve um prejuízo enorme esta semana. Segundo informações, né, pessoas estão constantemente entrando, pegam o carrinho, pegam uma cesta e acabam então fingindo que estão comprando algum produto para roubar. E a polícia está de olho. Apesar da polícia fazer esse trabalho de investigação, não só este mercado, mas os demais estão implantando sistemas de monitoramento interno. São câmeras de vídeo monitoramento para acompanhar toda a movimentação. É o mal necessário, né? Só este mercado aqui, o Cris vai mostrar? Só este mercado, que é o superlíder, que fica no bairro Rio Bonito, em Braço do Norte, instalou nos últimos dias mais de 20 câmeras. A intenção é evitar o prejuízo. O mercado gera imposto, gera renda, gera empregos e, claro, com um pouquinho que sai todos os dias, entra um, entra outro, acaba roubando, escondendo produto na roupa, numa bolsa, e aí chega final do mês o rombo, o prejuízo é muito grande. Fico alerta, a nossa região, fico alerta, que quase que todos os mercados e lojas da cidade já estão disponibilizando deste sistema de segurança. São câmeras de vídeo monitoramento. Por isso, se você que gosta de viver aplicando, roubando em mercados e lojas da região, tome cuidado. Por quê? Porque você pode ser flagrado, você pode ser preso e o seu rosto aparecer aqui na tela da RTV. Fico alerta. Primeira notícia dos roubos e depois o alerta para os larápios da nossa região. Muito bem, está aí a informação, né? Tome cuidado, você que é bandido, você que é larápio, né, mãozinha boba, mãozinha leve, gosta de mexer no que é dos outros, tome cuidado, porque a polícia está de olho. E, além do mais, né, muitos mercados, a maioria, aliás, dos mercados, já colocaram o sistema de vídeo monitoramento. Eu estou louquinho para botar, eu estou louquinho para botar aqui, ó, a imagem desses vagabundos na tela. Eu estou louquinho, viu? Eu já falei com o pessoal aí dos mercados, a hora que vocês filmarem alguém roubando, bota para mim, manda para mim a imagem aqui, manda a imagem, manda a filmagem, a foto aí dos vagabundos. Eu quero botar aqui, ó, na tela para todo mundo ficar sabendo aqui da região quem são os mãos leves que estão roubando objetos. Tem que botar esta raça na cadeia, lugar de ladrão. Eu não tenho pena. Aonde é ladrão, traficante, assaltante, estuprador, é o tipo de gente que tem que elevar, é pau no lombo, vai trabalhar. Como eu sempre falo, eu tenho pena é daquele pai, daquela mãe, daquele jovem. Não é que eu tenho pena, eu tenho respeito, né? Eu tenho respeito por aquele povo que pula cedo da cama para ir trabalhar, para ir estudar, para ter uma vida digna. Agora esse tipo de gente aí que fica afrontando, roubando, traficando, tem que ir para a cadeia.